O Magtube celebrou o seu quarto aniversário no Hotel Paúl do Mar, onde não faltou animação e música reggae. É assim que terminamos o programa de hoje com música. Obrigada pela preferência, tenha uma boa semana e até domingo. O Magtube celebrou o seu quarto aniversário no Hotel Paúl do Mar. Foi uma boa ocasião para me trazer minha música aqui, então estou feliz de fazer. Eu vou cantar principalmente os sonhos do meu novo álbum, que é chamado Mind vs. Heart. Foi lançado em outubro, no final de outubro, e basicamente é a música reggae e o resto você vai ver. É uma ocasião especial, e o link veio através de um amigo muito bom de mim, Jaco Stix, que foi lançado aqui antes, que me disse todas as coisas boas sobre Madeira e o Mactube. E assim foi como a conexão veio. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um músico de Roots Reggae de Alemanha, e é tudo sobre a mensagem positiva da música. Roots Reggae é uma música que tem significado, sabe? A parte de que as pessoas estão tendo um bom tempo, é uma música com a mensagem. Então, estou feliz de estar aqui, e que as pessoas estão gostando disso. Mais um aniversário do Mactube. Já é uma criança que já dá os primeiros passos, não é? Mais ou menos, já temos aqui quatro amigos. Não é só o meu, o trabalho feito disso, é o meio de todos os clientes. Como podes ver, isto está quase na tensão disputada. Não sei o ponto que isto vai chegar, mas eu digo que daqui para a frente, muita coisa boa vem em caminho, e não vai ficar só pelo aniversário. Não sei o que não, mas eu digo que isso vai chegar. A CIDADE NO BRASIL